Fala torcedor tricolor, hoje é sábado, último dia antes do clássico contra o Santos, então vamos acompanhar como foi o treinamento aqui direto do CT. O trabalho de hoje começou com o elenco sendo dividido em dois grupos. O primeiro ficou com o auxiliar técnico Charles Hembert treinando bolas paradas, enquanto o restante ficou com o técnico Rogério Senni fazendo exercícios de finalização e construção de jogadas. E visando o jogo de amanhã, o clássico contra o Santos, o técnico Rogério Senni encerrou as atividades com um trabalho tático. E falando do jogo de amanhã, a torcida do São Paulo vai bater mais um recorde. Será o sexto jogo consecutivo jogando no Morumbi, em que o público será acima de 30 mil. Mas se você ainda não adquiriu o seu ingresso, fica tranquilo que ainda dá tempo, garanta agora para você não ficar de fora desse clássico contra o Santos. E nós nos vemos amanhã lá no Estádio do Morumbi. Valeu! E aí